Música Vamos de luminária, a gente podia falar um monte de coisa, né, luminária de qualquer tipo e tal, mas eu queria dar uma ênfase nos perfis, é a grande grandeza do momento, né, rasgos de luz, e aí existe uma infinidade, esse é o fornecedor que vocês podem seguir também na internet, que é um parceiro bem forte nosso. Música Música E nós vamos, começo, trabalhar com um negocinho sobre o fornecedor, né, que é um fornecedor bastante grande, mas é uma aferência legal pra vocês verem, são peças decorativas, eles mudam a camadinha, tem uma variedade imensa de acabamentos com a cada peça, tem ideias novas, né, pra fugir da plaquinha, né, claro que eles estão buscando o quê? Se diferenciar pra poder vender, né, com certeza. E pra nós isso é bom também, porque a gente, o ticket de venda baixou demais com a placa. A gente vendia um plafão de 200 reais, 200 reais, pra um par, hoje a gente matou aqui uns 50 reais, né, e isso foi muito ruim pro comércio, foi ruim pra indústria, né, e é ruim pro cliente, ele tem tudo igual, né, e na maioria das vezes, de baixa qualidade, porque a gente não compra nem na loja, existe uma norma, não é nem uma norma, é uma instrução de uma entidade, de uma sociedade, de uma organização mundial, que é a IES, que é chamada de NM80. Esse papel que eu vou descrever pra vocês tem um falo sobre isso. Esse NM80, ele regula a qualidade do LED. Então, o LED que é de boa qualidade, ele tem que estar obedecendo essas regras do NM80. Então, os grandes fabricantes LED, pra ele estar vendo mais luz, né, e mais qualidade, e hoje, nesses grandes encontros aí, de light design, se fala mais, tendência, não é mais, mas, ah, vou usar LED ou não vou usar LED. Há três anos atrás, quando eu fui folgar o LED Forum, era essa a ideia, né. Bom, vamos ver essa história de LED aí, vou trazer gente pra falar sobre isso, né, vou ver se isso aí vai funcionar mesmo, até aí finais de praça. Mas hoje, vamos falar mais disso, hoje, assim, o que que me deu no LED, né, aonde que já chegamos, os projetos que já foram feitos, né, e, enfim, conseguem efeitos fantásticos, né, qualidade de cor impressionante, inclusive, podendo mexer na cromaticidade, nos detalhes da cor, na matiz, da cor, enfim, coisas que foram encadecendo, que foram recentes na área do servinho, porque no LED, tu mexe toda, em todo o espectro da luz, de acordo com os materiais que são usados, enfim, uma tecnologia fantástica. Nós temos LEDs aí no mercado, nós aqui, não sei se já temos, acho que não temos aí de RC90, mas isso tá chegando a todas, se vocês olharem esses fabricantes aí que a gente vai falar depois, né, Revoluz, Interlight, Eberlight, e outros tantos, se você olhar no Instagram, nos catálogos, nos sites deles, só se fala aí em RC90, 98. Pra ter uma cromaticidade boa, tem que ter um LED bom, né, e isso custa, tem preço, né, e não é só a cor, é a vida murcha, né, e a temperatura de cor. Existe hoje uma coisa que se fala muito também, que é a variação de temperatura de cor, né, porque existe uma, no LED, a coisa pode ser tão variada, que pode ter uma 2700, que dá um tom e uma 2700 que dá outro, né. Então existe toda uma classificação, que se chama de esteto de macadamia, não sei o que, tem um monte de coisa, né, baseado na elipse de macadamia, um cara que inventou aí um negócio de cor. Isso você tem que estudar, tá, porque é muito difícil falar assim, tá, que vai classificar de uma forma que tu tenha sempre a mesma cor. Porque, e esse é um problema que a gente sofreu muito, e ainda sofre com alguns fornecedores mais, que não tem tanta qualidade, que tu compra uma 2700, e bota uma do lado do outro, e elas são diferentes. Nós, por opção, desde que a empresa começou, temos como linha, como opção, não fazer projeto. Poderíamos fazer, né, poderíamos tranquilamente ter um setor de projeto, mas é que o nosso trabalho é parceria com os profissionais. Então nós não podemos perpetir com vocês. Mesmo na iluminação mais residencial, existe sempre uma iluminação que é mais técnica. A gente chama de técnico-decorativa. Ela tem que ter um aspecto decorativo, mas ela tem que cumprir uma função, ela tem que fazer um efeito. Então, em iluminação, fazendo já uma primeira classificação, a gente tem dois grandes grupos, né, a iluminação que é para decorar, que não é a peça, né, é o que vocês estão vendo aqui. Na verdade, vocês põem essa peça para decorar o ambiente. E ali, a iluminação é quase que secundária. E aí 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 E aí